Gente, fiz uma comidança aqui, gente, muito, 5 quilos de carne. E aí, o que aconteceu? Imagina o que aconteceu. Todo mundo apareceu. É que eles comeram demais, gente. Estão borocochou. Olha lá. Onde nós estamos? Alta da pião! Alta da pião! Uhul! Cadê os pompom? Marinha, onde você tá? Marinha! Uhul! Uhul! Cadê aquela número 1? Gente, olha lá. Pessoas ilustres, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Bianca, onde nós estamos? No rota da pião. Naguí 구 Dowá-Litz Democrats. A gente não finge que saiu o quanto é bem. Olha lá também. gordura do céu. Olha lá também. Eles estão deixando, pessoal VC.